Fala galera, beleza? Eu sou o Alex Grannig e você está no Projeto Vida Toda e hoje nós vamos fazer uma receita utilizando o leite condensado feito. Teve muitos comentários pedindo para eu fazer um pudim. Será que essa receita dá certo o pudim? Será que vai ficar tão gostoso quanto? É isso que você vai ver hoje. Mas para fazer essa receita comigo, eu vou chamar um convidado. Ele vai experimentar e vai falar toda a verdade para vocês. Ele é apresentador, ele é aventureiro, ele já trabalha na Globo, o Record SBB, tem um monte de lugar. Samuel, Celso, Galavine. Além disso, é jiu-jitsu. Foi que é jiu-jiteiro? Fui, há muito tempo. Agora eu estou aposentado. Faixa preta. Das antigas, velha guarda. E no seu dia a dia você costuma comer alimentação saudável? Cara, eu fico numa guerra para emagrecer sempre na minha vida. Eu nunca consigo porque eu sou uma formiga, eu adoro doce. E quando a gente está em expedição, eu viajo muito para fazer expedição, aí é a política do contrário. Você tem que ingerir calorias, o máximo de calorias, se você conseguir levar. Mas eu adoro doce, eu tenho um problema com doce, eu sou viciado em açúcar. A gente vai fazer aqui com açúcar demerara, é só você colocar aí na nossa banalinha do pudim, meu amigo. Dá uma distribuída aqui. Isso. Show. Eu vou ligar aqui o fogo em fogo baixo, esse do meio aqui. Então é o fogo médio, ele começa a virar caramela, aí depois a gente vai vir com a água. Só se você está valendo, ele tem um canal. Se você liga, digamos, de que é de aventura, de cano, como é que você liga? Eu chamo de canal outdoor, a gente faz tudo que tem natureza. Expedições, acampamentos, sobrevivência, animais, tudo que você pode encontrar, fotografia, tudo que você pode encontrar na natureza, tem no canal. E principalmente dicas, né? Para você não se dar mal, é para você fazer uma saída, um camping, um hike, um trekking confortável. Link na descrição, já se inscreve lá, que esse cara é muito louco. Ele já entrou na jaula com o tigre, com o leão. Isso, na época de TV era só cagada. Qual que deu mais medo em você? Tigre ou leão? Ah, cara, é... Tigre. O tigre ou leão? O leão é um bicho mais amigável. Depende também, é um mamífero grande. Depende da fome. É que nem gente, né? Eles têm humor, né? E às vezes tem personalidade e tem humor. Às vezes você pega um leão que tem uma personalidade boa, tal, calma, ele está num dia de mau humor. Agora, via de regra, o leão é mais tranquilo se ele dá do que o tigre. Depende do amor dele e da fome, cara. É, desse também. Você está no dia errado, às vezes você está lascado. Cara, eu não sei nada de cozinhar. Minha cozinha, eu chamo de cozinha de sobrevivência. Oh, é ótimo, cara. Vou aprender umas coisas boas aqui. Vou aprender esse pudim já hoje. Fazer para a mulher em casa. Você está fazendo a dietinha lá, quando você tiver dieta, é meio... Esse pudim, cara, ele é mais saudável e nutritivo do que o pudim normal. E também o benefício dele aqui é que o açúcar demerara não passa pelo processo de refinamento. O açúcar foi um passo. O açúcar branco. Isso. O pessoal tem falado bastante desse açúcar, né? É, ele é bom, cara. Ele tem calorias, sim, mas tem nutrientes. É mais nutritivo, então é melhor usar ele. Pelo menos essa receita, que a gente precisa fazer uma calda. Eu nunca testei fazer calda com adoçante, mas acredito que não dá certo. Ele também não vai ficar tão bom. É, não vai. E o gosto é igual, né? É, o gosto fica tão bom quanto. Não sei, não diria igual, mas tá um bom ponto. Ou até melhor, depende do paladar. Show. E tá pouco calor em São Paulo, né? Tá pouco calor aqui, tá sem... Não tem noção. São Paulo tá só uns 38 graus a sombra. 40. Até a hora do alagamento. Porque daí 5 horas da tarde até a hora do alagamento, né? Aí você pega o bote e vai sair. Aí você pega o bote e sai de casa. Quantos anos de canal já acabou de ver? O canal, mesmo, 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 3 pra 4 anos. O canal já era mais antigo, eu colocava algumas coisas de TV, mas que eu comecei a trabalhar no canal, 3 anos e meio, que eu me dedico exclusivamente ao canal, 2 anos. Saiu completamente da TV e agora só tá no YouTube? Completamente, cara. Eu tô apaixonado pelo YouTube. Cansou da TV, né? Cara, não é que eu cansei da TV. O público... Até que eu vou ser criticado de falar isso. Mas o público cansou da TV, né? O público tá hoje na internet. E pro tipo de coisa que eu faço... Vou colocar um pouco de água aqui já pra ajudar. Boa. Dá uma mexidinha aí. Aliás, pro tipo de coisa que nós fazemos, né? São coisas que não envelhecem. Então, se você puser uma receita hoje, daqui 10 anos, teu neto pode ver a receita e vai ser útil. Aliás, no futuro, mesmo pra você, quando você tiver assistido essa receita. E o que eu faço também, se eu vou dar uma dica de camping, ela vai valer hoje, vai valer daqui 10 anos. Uma dica de sobrevivência. Falar sobre um animal. Então, é interessante você ter isso na internet que as pessoas vão ver indefinidamente, A TV é meio buraco negro. Você põe, vai pro ar e aquele material nunca mais ninguém vê, né? Acabou ele cerca de uns 10 minutinhos, né? Ficou aí. Por aí. E olha só, a gente deixou um pouquinho esfriando, pessoal, que é importante, ó. Olha como é que ele fica. A cor desse nosso amigão aqui. Que top, né, cara? Com açúcar de merada, hein? Mas... Claro que teve a minha técnica também, de mexer pra esquerda, depois pra direita. Toda a técnica também. Mas vamos fazer o seguinte, agora, meu amigo. Dá pra misturar na mão. Aham. E o Filipe, a escadera é mais fácil. Mais fácil, né? É, mano. Tantos anos na culinária, eu vou ficar misturando na mão? É claro. Agora que é a parte interessante. Se você quiser um pudim com mais furinhos, você deixa batendo uns 2 minutos, tá? Menos furinhos, você deixa uns 20 segundos, 30 segundos, ele vai ficar lisinho. Pelo menos teoricamente, hein? Tá. Eu não vou revelar o que eu vou fazer, porque vai que isso é errado. Tá, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, meio litro... De leite. Aqui não tem meio litro. Colocaram 400ml. 400ml de leite desnatado, tá? Tá. Três ovos. Ovos é bom, né? Quem tá aí na dieta, proteína aí... Inteiro. Claro e gema. Claro e gema. Se você tá chegando agora nesse canal, caiu de paraquedas, tem o leite condensado fake aqui no canal que a gente já ensinou. Ele é muito fácil de fazer, não precisa ir ao fogo, não precisa esquentar nada. Fake é a beleza, né? Porque ficou igualzinho, né? Ficou igualzinho, mas o melhor é que ele não precisa cozinhar. Você misturou, tá pronto. Eu até chamaria de leite condensado light, vai. Nossa. Fala a verdade, meu amigo, show de bola essa consistência, né? Olha, que lindo. É muito top mesmo. E a gente vai jogar aquele caramelo aqui? Isso. Não, nós vamos liquidificar ele e passar para a forminha. Ah, não joga o caramelo. O caramelo fica lá. Fica lá na forminha. Entendi. Ele vai fazer aquela coberturinha ninja do pudim. É verdade, é verdade. Viu que eu manjo tudo, né? É, tá igual, né? Pô, você é profissional. Eu sou... Não, mas lá no seu canal eu não sabia de nada. Eu sou curioso. Mais furinho deixa mais tempo, menos furinho deixa menos tempo, certo? Diga aí. Olha aí. Tô louco para ver. Aí você vai jogar aqui dentro? Deixa eu só limpar aqui. Você provou. Você gostou do... Delicioso. Doce de leite... Com moranguinho. O leite condensado é igualzinho, cara. Você colocar na cobertura de uma fruta. Não vai açúcar. Ele vai com xilitol. E o melhor do xilitol, ele tem calorias, mas o seu organismo não absorve o xilitol. Sensacional. Sensacional. Pega essa forminha aqui, ó. Ela já tá friazinha. Nós vamos colocar em outra forma, porque nós vamos fazer aqui em banho-maria. Vou colocar aqui um pouquinho de água. Ah, que ninja. E aqui nós vamos colocar o nosso creme de pudim. Olha que show. Caraca, que lindo. Mas a gente pode fazer uma nos potinhos para você levar para a selva. Sensacional. É, uma coisa de mato, assim, a gente procura só coisas que não necessitam de refrigeração, né? Porque você vai fazer uma expedição de 4, 5 dias. Você vai sempre com... Mas tem muita coisa, cara. Tem muita coisa bacana. Ah, tem muita coisa legal. Aqui a gente vai cobrir com papel alumínio, tá? Banho-maria. Vai ficar mais ou menos uns 50 minutos no forno. Show. O forno tá pré-aquecido a 180 graus. A gente pré-aqueceu 10 minutos antes de levar lá. É isso aí. Só levar. Enquanto isso, já se inscreve no canal do Cavalini lá. Vai fazer isso. Pô, enquanto fica aí no fogo, a gente vai gravar. Eu vou pedir uma receita para o Alex. Ninja, posso revelar, não? Pode. Pode ir lá. A gente usa... Come muito nas expedições. Barrinha de proteína, barrinha de cereais. Enfim, entre as refeições. E eu queria que o Alex me ensinasse a fazer uma barrinha de cereais. Pode ser? Tá certo. Vai ser barrinha de proteína. Proteína? Melhor ainda. Melhor ainda. Ele vai ter um pouquinho de carboidrato e proteína para você ficar mais... Melhor ainda. Show de bola. Filme forte lá nas suas expedições. Pô, legal. Vamos lá. Clique na descrição. Clique lá no final do vídeo. E aprende essa barrinha que já está no canal do Cavalini. Show. Galera, o nosso pudim está pronto. Mas o que a gente fez antes? Não vai ser um louco aí, desvairado e tirar do forno e querer cortar o pudim. A gente não mostrou. Sim, a gente deixou. O que eu fiz aqui? Eu tirei do forno, deixei uma meia horinha em temperatura ambiente, só para dar uma esfriada na forma. E aí a gente levou para a geladeira por seis horas, para garantir. Mas umas duas horinhas já dá para tirar. Como é que a gente gosta de ele? Mas cara, vai dar certo isso? Cara, você... É o pudim sem leite condensado? Sem leite condensado. Eu vou confessar para você que eu estou fazendo essa receita a primeira vez, porque pediram para eu testar. Mas cara, dá certo. Porque esse leite condensado é muito bom. A gente fez um geladinho de Whey Protein que bombou aqui no canal. E a gente fez um leite condensado fake também, a partir dele. Show. Se vocês não viram, o geladinho está aqui na descrição. E agora vamos ver aqui, então. Você acha que ela está errada, Carolina? É porque não vai leite condensado, né? O leite condensado... Cara, para mim isso é uma novidade, cara. Isso aqui é... Mas a cara está boa, o cheiro está bom e o gosto do leite condensado que eu provei antes estava delicioso. Não, o gosto está maravilhoso. Agora vamos ver se ele vai fazer jus. E será que também a calda ficou boa, né? Com açúcar mascavo. Ah, é. Tem o açúcar mascavo embaixo mesmo. Açúcar mascavo, meu amigo. Olha o seguinte... Com açúcar demerara, né? É, açúcar demerara, mas também dá para fazer com açúcar, só que ele vai ficar diferente a cor. Então vamos lá, meu amigo. Que rufem os tambores. Chegou a hora da verdade. Ó, o caldinho veio. Você escutou o placa. E o caldinho vazou aqui, ó. Caramba. E a calda ficou bonita, hein? Ficou uma calda boa. Então vamos lá. Uou! Muito obrigado, muito obrigado. Pudim de leite condensado fake. Você vai ver aqui no Projeto Vida Toda, galera. Peraí, 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 peraí. Também não vamos cantar a vitória antes de experimentar. Não, peraí, 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 peraí. Tem que ver se tá bom, né? Tem que ver se tá bom. Vamos pegar uma espátula aqui. Claro que ele tem as suas calorias, mas ele é muito mais saudável do que o pudim normal, né? Que você vai tacar leite condensado, açúcar normal. Não, não, não. Só três ingredientes aqui. Utilizamos. Ó. Olha. Passou fácil. Mais furinhos, por quê? A gente deixou uns dois, três minutos bater ali. É. Quem não gosta de furinho, vinte segundos, trinta segundos. Certo, galera? Quatro minutos. Isso. E agora eu quero por você Fica pra galera Mano, fala sério Você gosta de pudim com furinho ou sem furinho? Eu gosto dos dois rapaz E vocês? Eu quero saber de vocês Com furinho ou sem furinho? Comenta aqui Eu gosto de furinho, mas vamos ver É impressionante, ficou muito bom Ficou igual Ficou igual, não tem açúcar É com xilitol Não tem açúcar Prefiro ter certeza É sério mesmo É incrível, tá muito bom Receita testada e aprovada com leite condensado fake Muito aprovada Pode fazer sem medo que fica perfeito A gente colocou leite desnatado Ovos, que já está na dieta de todo mundo Eu tenho certeza Leite condensado fake com xilitol E leite em pó E esse leite em pó também você pode usar um desnatado Leite de coco Cara, viagem das ideias aí Faz essa receita que você vai gostar Cavalini Acabou Gostou, né? Acabou, cara Pelo jeito, acabou Não, pelo jeito, acabou mesmo Acabou, acabou Vai no canal do Cavalini, tá aqui embaixo Ele fez uma receita maravilhosa lá Nós fizemos uma barrinha de proteína Tem lá no canal dele E também tem uma opção aqui que ele fez Não vou falar É uma coisa totalmente inusitada Muito louco O que ele fez no Manoel da Fazia Eu posso falar uma coisa? Pode Vai papel higiênico na receita Sem estar usado Vim Já cozinhou o papel higiênico? Tá aqui na descrição Valeu Tchau 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 Tchau